e canais você já conhece o nosso canal de stand-up no youtube os nossos canais, que é o stand-up barraco como de brasil e o cortes stand-up barraco como de brasil já temos mais de 50 inscritos nesses canais ou melhor, nós temos 50 vídeos inscritos nós temos mais de 40 em um e algo em torno de 25 no outro quando você nos visitar, por gentileza, dê um joinha se inscrevam e compartilhem suas redes sociais porque assim você vai nos ajudar a alavancar esses canais caso você queira aprender eletricidade básica eu estou planejando muito em breve iniciar um curso de eletricidade básica através do whatsapp e-mail e também dos nossos canais as pessoas vão receber informações através do e-mail dela do whatsapp e vídeos que serão postados para os participantes, para os membros participantes do curso nos nossos canais do youtube caso você se interesse também você pode entrar em contato através do e-mail que está na plataforma e em breve eu vou postar um outro e-mail exclusivo para os participantes do curso da eletricidade tá bom? para você entrar em contato com o canal tirar dúvida ficar sabendo o preço do curso como é feito o que esse curso tem de diferente dos outros o que é melhor nesse curso que normalmente nós não vemos nos outros e o que que o canal oferece né de benefício para benefícios né para essas pessoas então nós temos multímetros nos nossos canais que estão à venda temos também ferro de solda temos de 40 e de 60 watts tá balanças digitais é balança eletrônica né multímetro digital balança eletrônica não deixa de ser digital também que ela é o teclado dela é digital temos câmera sonda endoscópica tá dentre outros produtos caso você se interessar de repente você não precisa mas quer fazer uma doação dá de presente para alguém para um conhecido de repente você vai começar o curso de elétrica básica e ainda não tem o equipamento tá bom daí você vai comprar conosco aí um multímetro um ferro de solda é uma caneta de tensão caneta de tensão de outro modelo aí fica a seu critério esse era o principal objetivo do vídeo eu peço a todos os participantes do canal que nos ajude com a melhoria qualidade e eficiência dos nossos canais são vários os meios que você pode nos ajudar comprando produtos conosco se inscrevendo no canal se tornando membro do canal participando de um curso da elétrica básica nos nossos canais e se de repente você não se interessar por nada disso você pode fazer uma doação de dois reais que é um valeu demais parece pouco mas dois reais vindo de coração de muitas pessoas vai nos ajudar com a melhoria qualidade e eficiência dos nossos canais eu sou Davi Rocha da Silva simples assim sim